Música 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 O que é falado aqui, ele é vá lá para dentro, não vamos deixar aqui A vez que falam em folgação, o que chega lá não é igual Tem que ser igual a essa porra lá dentro Tem que ser pra corte É o que vamos fazer da cabeça Pra jogar firme e forte Vocês são capazes, vamos lá hein Tudo que a gente passou aí, moçada Tudo que a gente passou, cara Tá dando humilhação, cara Novamente, velho Todo mundo tá humilhando a gente aí, falando que já acabou, velho Não acabou nada não, pô Nós tava perdendo dois a zero pra volta redonda Não, buscou um empate, velho Não é difícil fazer dois gols, não Três gols, não Vamos trabalhar pra achar o primeiro Com pressão, do jeito que a gente começou Com o João Evine, volta redonda aqui dentro Que pegada linda, todo mundo correndo, velho É pra gente, é pra nossa família, cara Não vamos deixar isso acabar agora não, velho É pra gente, é pra gente É pra gente, é pra gente, é pra gente É pra gente, é pra gente, é pra gente É pra gente, é pra gente, é pra gente